Música Gosto de ver a sua natividade em ação funcionária da eloquência da abicultura cerebral do falecimento, homem. Banito, muito banito, campadre juraraca e portugueso, nego, borreira. Eu gosto meus cubenos, lá que fica a cureta. Gasta todo o meu solugência para fazer os cursos. Sobra bríncipe e chora de camação. Mas isto me parece uma tapiação. Eu já gastei 20 contos para o rei do banquete e nem príncipe dos galos, nem galinhas, nem galinheiros e nem o rei que oferta. Eu também já gastei 15 contos e não estou chorando. Olha só o discurso que eu fiz para ele. Insolentíssimo, Mr. Príncipe de Galha, eu dos galho desta tribuna ramífera, não podendo traduzir os troncos do idioma do vosso pensamento, por não excursar as academias estranjas das estranjas, peço que não estranhe as minhas agricultura alimentar da encefalite amamentar do meu seio oratório e crânico. Agora vocês escutem lá o meu. Minha grandestíssima real majestado príncipesca. Eu, como membro da colônia e por coincidência fabricante da água do mesmo nome, não podia deixar de perfumar o ambiente colonial com a existência de um real filho da Gramotranha. Menino, que tempestade da água da colônia. Bovos e bovas, brisante, eu também faz pra ele um dascocênio do Bontínia de Orelha. Sulantíssimo, Príncipe de Calha, o meu fraca vaçoa não tem força no língua pra falar pra você. Príncipe amigo, apesar de canece você agora mesmo pra esse momento salene, eu convido a você pra nós ir tudo junto, quando você bebe, olha com covenio de gazuza. Quando você volta pra Inglaterra, dá lembrança pra sul bavaizinho, Jorge vê. Falou, pronto, acabou. Olha, tá escurecendo e o Príncipe não chega, menino. Ó, Lula, deixe-me cá ver este telegrama. Olha aqui, pode ler. Tenho conhecimento. Treguem cálices. Ai, os meus vinte contas. Ai, meu Deus do céu, meus quinze pacotes. Nós fomos no pacote, português. Ué, cane amarelo. Você ainda bem falar, senhor analfabético. Então você recebe um telegrama dizendo que segue os Calha, e espalha na cidade que segue os Príncipe de Galha. Não faz mal, eu pago prejuízo com um batimento de naveza bastante. Não, senhor, você é um caloteiro. O prejuízo tá feito. Nós vamos é devorar os banquete. Toca, xaranga. Muito bem. Tchau, tchau.